A história da cruz invertida, mas aí na cultura dos filmes de Hollywood, todo mundo começou, o diabo chegou, a cruz fica de cabeça pra baixo, né? Como se fosse uma heresia, uma blasfêmia ao Criador. Mas nada a ver, a história da cruz invertida é justamente essa. E não acreditem em mim, pesquisem, né? A origem do crucifixo invertido vem de Pedro, a cruz invertida na verdade é uma honraria, né? É um apóstolo dizendo, eu não tenho como morrer como o meu Messias. Eu prefiro morrer de cabeça pra baixo porque eu não sou digno de morrer como ele, que foi pregado numa cruz. A questão da estrela de cabeça pra baixo, né? A estrela de cabeça pra baixo passou a ser adotada no período da Inquisição, né? Por pessoas que queriam xingar a Igreja Católica. Quando tu vir uma estrela de cabeça pra baixo, tu consegue encaixar perfeitamente a cabeça de um bode dentro dela, né? E aí durante o período da Inquisição, uma forma de tu... E a gente sabia que a Igreja Católica montou um tribunal, né? Que perseguia as pessoas que muitas vezes faziam um chá de Marcela e eram tidas como bruxas. Eles adotaram, né? Os pagãos da época, né? Aqueles que não acreditavam, né? Ou que se ofendiam com a Igreja Católica, adotaram o símbolo de uma estrela de cabeça pra baixo e enfiaram a cabeça num bode dentro. Daí a história do pentagrama invertido, que chamam, né? A estrela de cabeça pra baixo, que com o andamento dos filmes de Hollywood também passou a cair naquela cultura que uma estrela de cabeça pra baixo encaixa a cabeça num bode dentro, uma cruz de cabeça pra baixo, daí o satanismo. E é basicamente a foto, a primeira foto tirada ali, né? Quando colocam que Lázaro teria feito um ritual satânico, né? A questão da segunda foto, né? E aí quem é de religião de matriz africana vai entender o que eu tô falando, né? A segunda foto que eu vi ali de Lázaro, né? Do que o Lázaro postou, é muito parecido com um bacê. O que é um bacê, Andrei? Bacê é uma sala onde tu cultua os exus na religião de matriz africana. Toda terreira de quimbanda ou que trabalha com banda cruzada tem um bacê. Alguns chamam de trunqueira de exu, né? Aquilo ali, Andrei, qualquer loja de ervanaria, lojas que vendam artigos religiosos tem pra vender, né? Que são aqueles garfos, né? E tudo mais ali. Aquilo ali não é preciso tu ser uma pessoa adepta à religião de matriz africana pra comprar. Cruz Alta tem uma loja de artigos religiosos, da qual quando eu quero comprar alguma coisa eu vou lá e tem lá. Então tu pode comprar qualquer ignorante, idiota, né? Que acha que tu vai entrar numa religião pra ficar fazendo mal pra outra pessoa, vai e monta lá um altar e bota umas caveiras lá dentro e acha que aquilo ali é uma proteção, né? Quando, na verdade, quem é de matriz africana sabe que isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu volto a dizer, dentro de qualquer religião existem pessoas ruins. Desde a católica, evangélica, de matriz africana, dentro dos espíritas, qualquer. A maldade tá na pessoa e não numa entidade, né? Não num ser divino. Na questão do livro de São Cipriano, que daí eu vi, inclusive, né? Tem um ex-traficante, ex, não sei do que, lá, um tal de... Esqueci o nome dele, ele deu uma entrevista e saiu da boca dele a história do livro de São Cipriano, né? É um ex-traficante que agora é até youtuber, né? E ele fez lá uma live afirmando que ele só não foi preso porque ele teria um livro de São Cipriano e o São Cipriano estaria protegendo ele e aí tem toda essa história que... Daria os poderes aí dele se ocultar, então, das forças policiais. É, sumir, se teletransportar e vem toda essa baboseira aí. Primeiro eu vou trazer aqui a origem, né? A lenda de São Cipriano e depois falar sobre a questão dos livros. A lenda de São Cipriano, tida como autor do livro também, conhecido como São Cipriano de Antioquia, confunde com a adição Cipriano de Cártago, santificado pela Igreja Católica. Apesar do abismo histórico que afasta as lendas que combinam-se, e os exorcistas de Cártago e de Antioquia muitas vezes tornam-se uma só na cultura popular. É comum encontrarmos fatos e características pessoais atribuídas equivocadamente. Além dos mesmos nomes, os mártires coexistiram, mas em regiões distintas. São Cipriano, feiticeiro, é celebrado no dia 2 de outubro. Foi um homem que dedicou boa parte da vida ao estudo das ciências ocultas, após deparar-se com a jovem Justina, com quem se casou, e converteu-se ao catolicismo. Esse é o São Cipriano do livro São Cipriano, capa preta, capa de aço, capa amarela, capa vermelha. Tem vários no mercado para comprar. Andrei, eu tenho os dois, tanto o capa preta quanto o capa de aço. É uma bobagem que tem ali, porque, por exemplo, o São Cipriano, capa preta e a oração da cabra preta, que todo mundo tem medo daquele livro ali, é uma oração em latim. Para quem tem um tradutor, hoje em dia tu acha tradutor na internet, é uma oração satanista ali, invocando a cabra preta e tu bota o nome da pessoa com quem tu quer fazer o negócio. Aí tu tem lá o ritual para invocar um demônio e botar ele dentro de um monstrinho que tu vai criar os ingredientes que ali constam, um beirá tanto ridículo que seria impossível qualquer ser humano adquirir. Ah, comprar uma caixa de ouro e daí pó e resina de ouro com pó de vulcão. Tá, mas isso aí é conto da carochinha. Então tem que saber separar o que é real do que o que é irreal. O São Cipriano, o livro, Andrei, existiu há muitos e muitos anos atrás, de fato, tal livro de São Cipriano existiu, que é um compilado do que ele aprendeu ao longo da vida dele antes da conversão dele ao catolicismo. A segunda história conta a conversão de São Cipriano. Um rei teria pago para o São Cipriano, o bruxo, matar a tal da Justina. E São Cipriano, que na época era tido como um bruxo mais poderoso e temido do mundo, foi lá e fez os seus devidos rituais para matar a Justina e ela não morreu. Então, como ele era um bruxo extremamente maligno, é o que a lenda conta, ele teria chamado o próprio Satanás em pessoa para pedir uma explicação do porquê que a tal da Justina não morreu. E o diabo teria dito pessoalmente para ele que ela era católica e o que estava nela era mais poderoso do que havia nele. É bem clichê, mas teria falado isso aí para ele. E aí ele teria falado, mas não tem por que eu te servir? Se ele é mais poderoso que tu, você viria. E aí São Cipriano teria se convertido e renegado aos seus cultos pagãos. É uma história clichê, é uma lenda. Tanto que se tu pesquisar, tu não acha a história real dele. Tu acha a lenda de São Cipriano. Cada um pode dar uma conotação diferente. Sim, exatamente. Cada um dá uma conotação diferente. Conta de uma forma diferente essa história. E o livro foi passando de geração para geração e foi sendo mudado. Então tu tinha... Dizem que na Idade Média o tal livro existiu mesmo. Isso aí ninguém sabe. Não existe uma cópia original. Por exemplo, os livros que deram origem à Bíblia, os livros originais não existem mais. Mas foram passando de geração para geração. Houve todo um trabalho em cima e a Bíblia está aí. Mas a Bíblia existe. O livro de São Cipriano é uma lenda. Mas aí, claro, que tu criar um compilado ali e tu pegar e lançar, tu vai ganhar muito dinheiro com isso. Mas muito dinheiro, né? É que nem a Bíblia satânica, que chama os 10 mandamentos satanistas e tal. É tudo criação de Anton Lavey e Alistair Crowley, né? Que foram os primeiros papas satânicos que chamam. Então, na minha opinião, é uma lenda. Não teria como uma... E outra coisa, Andrei, né? O cara ter um livro do São Cipriano comprado ali no bazar da esquina que protege ele a se desviar de bala, desaparecer. Se fosse essa moda aí, né, Andrei? Tu imagina quantas pessoas já não teriam comprado esse livro e invadido outros países pra... A versão da polícia é que ele está conseguindo fugir por razão de se valer, né, da sua própria habilidade. Ele tem realmente a possibilidade de se esquivar com facilidade aí dos policiais. Se esconde em matas, rios e buracos e dorme, inclusive, em árvores. Então, essa é a versão da polícia, né? O porquê de que tantos policiais não conseguem capturar um fugitivo. E as pessoas que não acreditam nisso atribuem, então, a esse poder sobrenatural dele, né? É, a história do poder sobrenatural saiu dessa entrevista que eu tenho que procurar o nome aqui. Se tu quiser procurar, Andrei, ali, traficante afirma que Lázaro, né, tem o livro do São Cipriano. Eu não me lembro, não é dadinho o nome dele agora. Me fugiu o nome. É um ex-traficante aí e tal. O cara era um baita de um louco e aí agora é até youtuber, né? E aí ele que saiu com essa história que, assim como ele, na época, não era apega porque ele tinha o livro de São Cipriano que dava poder pra ele desaparecer e sumir e, sabe, é uma coisa tão ilógica que chega a ser inacreditável. Lembrando que o Lázaro é conhecido como mateiro, Andrei. Mateiro é o termo dado a quem conhece como decor salteado a mata. Ele conhece o terreno, ele tá no terreno dele, ele conhece as depressões do local, ele sabe onde é que há grutas, cavernas, matas, rios. Então, claro, é um exemplo muito claro porque os americanos perderam a guerra no Vietnã com um exército 20 vezes maior porque invadiram o Vietnã na selva e os vietnamitas eram especialistas em guerra na selva, dizimaram o exército americano. É o que tá acontecendo, o cara tá numa mata, né? Também ouvi gente falando que, onde é que já se viu a polícia não ter cachorros? Tá sendo usado cachorros farejadores, tá sendo usado. Eu vi até o depoimento de uma das reféns que foram encontradas no Rio, né? Ela contando que quando passava um helicóptero ele fazia eles se abaixarem e cobria com folha de coqueiro as pessoas. Então, é isso, não tem nada a ver com o livro de São Cipriano. E volto a dizer, pessoal, esse negócio de São Cipriano é aquela lenda que os avós contavam pra assustar as crianças, né? Muito bem, tá aí, né? O resumo dessa ópera aí que tá chamando atenção e dando muito o que falar na internet.